E nesse vídeo comparativo entre três smartwatches da Xiaomi, mais especificamente da Amazfit, que é uma marca aí da Xiaomi, vende relógios bem legais, bem interessantes, como esses três. Tenho aqui então o GTR, o GTS e o Bip. Então para você que está afim de comprar um relógio desse, vou mostrar as diferenças e as vantagens de cada um para você no final poder escolher qual o seu smartwatch. Lembrando que na descrição tem o link de review de cada um e tem também o link de compra para você poder comprar por boleto e cartão de crédito. Então tudo aí embaixo, na descrição e também nos comentários. Começando então pelo Bip. O Bip é o queridinho da galera simplesmente porque ele te oferece muita coisa e não cobra tanto por isso. É um relógio realmente custo-benefício. Se você comprar ele no Brasil, já tem um preço legal. Mas comprando lá de fora realmente fica muito, muito interessante. O preço é muito bacana. Enfim, é um relógio super interessante por quê? Primeiro, ele tem GPS. Segundo, ele tem aquele mesmo recurso que os irmãos mais velhos possuem, que a tela fica ativa o tempo todo. Realmente é muito legal. E o bacana no Bip é que ele não diminui o brilho. Fica com o mesmo brilho. Então tem essa grande vantagem. Os outros, eles conseguem manter a tela ativa, porém o brilho é diminuído. Aqui você não tem esse problema. Porém, a tela tem outros problemas que eu posso comentar daqui a pouco. Enfim, então você tem um Black Piano muito bonito aqui, a Maze Fit. Na lateral, você tem o botãozinho brilhante muito bonito. O acabamento dele é mais simples. Não é de metal, é de plástico. Mas é um acabamento bom. É bem construído. Tem uma textura, então é um smartwatch super degradável, super confortável. Você tem aqui o sistema de carregamento, o sistema de batimento cardíaco. Dá para remover a pulseira e colocar diversas pulseiras de metal, de couro. Pulseiras para o Bip não faltam. Nos sites que eu deixei na descrição você encontra pulseiras do Bip. Só procurar lá. Uma coisa legal é que o GTS consegue aproveitar as pulseiras do Bip. E o Bip consegue aproveitar as pulseiras do GTS. Essa pulseira aqui é do GTS, então tem essa troca que é bem interessante. E o relógio é super confortável. O conforto realmente é o forte dele. É super leve, então isso traz esse conforto. A pulseira que vem nele é muito boa, que é a pulseira que está ali no GTS. É melhor que essa pulseira aqui do GTS. Ela é mais suave. Não que essa seja ruim, mas a do Bip, por incrível que pareça, é melhor. Então, no geral, um smartwatch super agradável. Ele tem aqui um excelente ângulo de visão. Aqui está um pouco fraco o brilho. Eu diminuí bastante o brilho. Então não ficou tão bom assim o ângulo de visão. Mas se você vir aqui nas configurações rapidamente. Eu vou acessar aqui rapidamente para vocês verem como é que é. Vem aqui em ajustar o brilho. E aí você aumenta aqui o brilho. O ângulo de visão fica perfeito. Em qualquer ângulo você consegue ver a informação. O problema dessa tela é exatamente isso. Quando você aumenta o brilho, fica com um fundo azul. Eu particularmente não gosto. Então eu sempre uso com brilho no mínimo. Então em alguns momentos essa tela acaba tendo um problema, na verdade. Quando você deixa com brilho no mínimo. Mas é apenas em alguns momentos. No geral, no dia a dia, não atrapalha esse brilho no mínimo. E eu gosto, porque daí a tela fica com fundo escuro. E se integra mais a parte frontal do smartwatch. Fica muito legal. Eu gosto de usar assim. Bom, vamos agora para o GTS. O GTS é o lançamento dessa linha Maze Fit. O GTS traz aí uma tela AMOLED. Simplesmente incrível. É uma tela muito boa. O preto, como dizem, realmente é preto. É muito bonito essa tela. É algo realmente impressionante. E ela tem um bom aproveitamento. Claro, tem uma borda aqui. Mas, no geral, o aproveitamento é bom. Tem aquele esquema que a tela fica acesa o tempo todo também. Lógico, depois de um certo tempo que o smartwatch nota que você não está usando. Que ele está em cima da mesa, por exemplo. A tela é apagada. Mas, conforme você vai utilizando, normalmente. Ele sente que você está movendo o braço. Ou algo assim. Então ele deixa essa tela acesa o tempo todo. Então ele tem um sensorzinho que identifica que você não está usando. O BIP não. Ele fica aceso o tempo todo. Mesmo se alguém não estiver usando. Se estiver em cima da mesa. Mas, mesmo assim, ele tem uma bateria que dura mais que o GTS. Enfim. Então, em termos de acalmamento. Esse smartwatch é espetacular. É bem superior ao BIP. Então você tem aqui esse Black Piano extremamente bonito. A tela é a espécie aqui de um acrílico. Está muito bem construído. Com aquele 5D que faz aquela curvinha. Show. O botão também é brilhante. Mas, aqui você tem um acabamento em metal. Um acabamento de alumínio. Que é superior, como eu falei, ao acabamento do BIP. Na parte de baixo também tem uma textura. É de plástico, texturizado. Uma textura super agradável. E deixa o smartwatch também muito confortável. Pulsíria removível, como eu já falei. Aqui o sensor de batimento. Para carregamento. Você coloca aqui embaixo o plug. Bem parecido com aquele carregador do Apple Watch. Aliás, o GTS se inspira bastante no Apple Watch. Enfim. Então a tela é um show à parte. Realmente, essa tela AMOLED é muito bonita. Qualquer ângulo que você consegue ver é bem a informação. Legal que ela tem um sistema de brilho automático. Então, ela se adapta ao local que você está. Ao lugar que você está. Muito top. E é um relógio muito confortável. Ele é um pouco mais pesado que o BIP. Porém, ainda assim, tem um conforto muito legal. No dia a dia, é um smartwatch extremamente agradável e confortável. Vamos lá para o GTR. Esse aqui é o meu favorito. É o relógio que eu estou usando nos últimos dias. Realmente, um relógio super agradável e confortável. Ele tem um acampamento em aço inoxidável. Inclusive, tem uma versão especial. Que você encontra no site que eu deixei na descrição. De Titanium. Que aí é realmente um absurdo. Um acampamento muito top. Aqui já é muito bom. Aquela versão realmente é incrível. Só que lógico, é bem mais caro. Enfim, vamos falar dessa versão. Que é a versão normal. Gostei muito. Acampamento de aço, como já comentei. Muito bem construída essa peça. Uma peça única. Uma peça usinada. Que realmente é muito legal. Na parte de baixo, ele segue o padrão dos outros smartwatches da marca. Um plástico texturizado. Um plástico de excelente qualidade. Aqui o sistema de carregamento. Batimento cardíaco. Pulseira removível. O legal dessa pulseira é que em cima é couro. E embaixo é uma borracha super agradável. Super confortável. Normalmente essas pulseiras embaixo é couro. Em cima é couro. E às vezes não é tão confortável. Essa aqui, se colocar uma borracha, realmente extremamente confortável. Esse smartwatch também tem tela AMOLED. Se bem que a tela AMOLED do GTS é um pouco mais bonita que essa tela. E essa tela aqui realmente é muito bonita. Mas a do GTS ficou um pouco mais bonita. Realmente eles acertaram bastante naquela tela. Então está aí no pulso. Muito confortável. Lembrando também que o GTS e o GTR possuem GPS. Então eles estão com essa função garantida. Apesar do smartwatch ser bem grande. 47 milímetros. Ele é confortável. O conforto realmente é o forte dele. Eu já comentei em outros vídeos. É um smartwatch que dá até para dormir com ele. Você não cansa. Ele monitora seu sono e tudo mais. É um smartwatch que você pode utilizar o dia todo. Não cansa. É muito legal. Eu gosto muito desse relógio. E claro, assim como no GTS. Qualquer ângulo de visão você consegue uma boa nitidez. Uma tela realmente absurda. Uma tela AMOLED muito legal. O bacana dele também é você utilizar aquele ponteiro analogo. Fica bem estiloso. Fica top mesmo. Bom, vamos lá para as funções. Começando aqui pelo BIP. Lembrando que todos têm aquela função que você configura pelo app. E aí eles recebem notificações do WhatsApp, do Facebook. Aquela coisa de sempre. Instagram. Você consegue ver ali toda a informação, toda a mensagem na tela. Realmente bem prático. Em todos, para você desbloquear a tela, você aperta o botão. E aí a tela fica desbloqueada. No caso do BIP, você arrasta para ver notificações. Arrastando para baixo, ele tem aqui o modo que não envia notificações enquanto você está dormindo. Um modo bem prático. Arrastando para o lado, você tem o status que monitora o abatimento cardíaco. E mostra o seu dia a dia. Calorias, passos e tudo mais. Você tem aqui os modos de atividade física, que são quatro modos. E aqui você tem algumas configurações desses modos. Lembrando que tem GPS. Previsão do tempo. Alarme. Cronômetro. Bússola. Configurações. Você pode mudar aqui a watch face pelo smartwatch mesmo. Tem várias watch faces. E pelo app você pode instalar várias outras. Então isso é bem legal. Ele tem mais watch faces pelo relógio do que os outros dois. Por incrível que pareça. Aqui tem brilho. Tem também o atalho aqui do botão que você pode configurar. Por exemplo, eu coloquei ciclismo. Então quando eu seguro apertado, ele abre o modo ciclismo para mim. Olha que legal. Muito top. Todos os três têm essa função. Realmente muito show. Como vocês puderam notar, é uma tela menor. Uma tela menorzinha. Não tem aquela tecnologia AMOLED. É uma tecnologia mais simples. Para quem já usou aqueles Kindles da Amazon. É aquela mesma tecnologia de tela. É uma tela bem diferente. Eu gosto, na verdade. Eu só não curto muito a questão do brilho. Que fica aquele brilho azul. Aquele fundo azul. Não é tão legal. Mas tirando isso, é uma tela bem interessante. E é uma tela que ajuda a economizar bateria. Tanto que esse aqui é o que mais tem duração de bateria. Vamos lá para o GTS. O GTS, ele roda aí o sistema da Amazfit. O Amazfit OS. O GTR também roda esse mesmo sistema. A grande novidade aqui. Quando você segura apertado aqui para trocar o watch face. Você pode personalizar o watch face. Você vem aqui e coloca o widget que você quiser. Então tem essa grande vantagem. Que é realmente muito legal. Uma novidade ótima. E aí você segura apertado de novo. E muda. Muda a watch face. Coloca aí. Tá difícil. Coloca aí a watch face que você está interessado. Então tem três apenas. Claro. Você pode ir pelo app. E instalar aí. Todo dia uma watch face diferente. Tem dezenas de watch faces lá. Porém quando você instala. Ela fica disponível somente aqui nessa opção. Não vai adicionando do lado. Eu acho uma falha desse sistema. Mas enfim. Espero que no futuro eles mudem. Aqui você tem alguns atalhos. Mostra aí a bateria. A hora. Tem o atalho da lanterna. Modo noturno para não ativar notificações. O brilho que tem o brilho automático. Aqui para você bloquear a tela. E aí as funções. Aqui você tem alguns atalhos também. Medir batimento. Resumo do seu dia a dia. E aí as funções. O status. Que é aquilo que eu mostrei agora. O resumo. O batimento cardíaco. Os modos de atividade física. Que são vários. Bem completo. Com GPS. Então ele tem bem mais modos que o BIP. Você tem aqui previsão do tempo. Controlar o player de música. As notificações. Alarme. Um evento. Para te lembrar de algum evento. Você pode configurar isso. Configurações extras. Como bússola. Timer. Contagem regressiva. Encontrar seu smartphone. E as configurações. Tem aqui o atalho também. Que você segura apertado. Ele abre uma função. No caso eu configurei para notificações. Aqui para a tela ficar acesa o tempo todo. Com ponteiro digital. Ou aquele tradicional mesmo. Enfim. Então tem essas configurações. Realmente é completo. Só que ele fica devendo. Na minha opinião. Uma loja. Para você poder instalar mais apps. Algo assim. Mais funções. Ou pelo menos uma memória interna. Para você poder colocar músicas. Infelizmente o GTS e o GTR. Não possuem essa função. Enfim. Vamos lá para o GTR. Rapidamente. Porque ele é bem parecido. Em termos de funções. Bem parecido mesmo com o GTS. Se você segura apertado. Você também troca aqui as watch faces. O mesmo esquema. Tem apenas três. E conforme você vai instalando novas. Elas mudam aqui. Então é do mesmo jeito. Aqui você não tem aquele esquema. De personalizar a watch face. Como é no GTS. Arrastando. Você tem aqui os atalhos. Brilho. Lanterna. Aqui você tem um modo. De economia de bateria. Que o GTS não tem. Então quando você ativa esse modo. Ele deixa somente a hora e os passos. E aí. Você tem uma economia absurda de bateria. Isso aqui é para quando a bateria está acabando. Na verdade. É bem útil. Aqui os meus atalhos. Do GTS. E aí. As mesmas funções. Não vou ficar mostrando função por função. Porque são as mesmas funções. Só muda os ícones. Realmente. É a mesma coisa. Pode ver que são as mesmas funções do. GTS. Aqui em configurações também. São as mesmas configurações. Aqui o tempo. Eu acho que o GTS não tem a opção de tempo que a tela fica acesa. Eu acho que eu não reparei essa função. É. Não tem. Ah. Tem sim. Viajei. Tem. Tanta coisa que acabei esquecendo. Então tem essa função. Ótimo. Então você pode configurar aí o tempo que a tela vai ficar acesa. Watchfaces. Aqui. O atalho do botão. O atalho é aqui. Eu coloquei para ativar as notificações. Quando eu aperto. Olha que legal. E o bacana é o resuminho aqui das notificações. Ele mostra o ícone do aplicativo. Infelizmente do YouTube não aparece o ícone do YouTube. Parece app. Eu acho uma falha também. Eu acho que deveriam arrumar isso. E tem aqui o ícone do WhatsApp pelo menos. Enfim. Então essas são as funções do GTS, do GTR e do BIP. Bom. Na questão de certificação. Os três são ótimos. Mas o GTR e o GTS são melhores. Eles têm uma certificação aí de até 50 metros de profundidade. Você pode entrar numa piscina. Qualquer água. Qualquer coisa aí. Um lago. Sei lá. Tranquilamente. Eles são bem resistentes à água. Tomar um banho. E tudo mais. Ou aquela coisa básica. Lavar a mão com um smartwatch no pulso. Pegar uma chuva na rua. E tudo mais. Ou dentro de casa. Nessa sua casa de pegoteira. Brincadeiras à parte. E o BIP ele é IP68. Uma certificação muito boa também. Resiste a água até 3 metros por uma hora. Então dá pra entrar na piscina. E banho também é tranquilo. Rua também é tranquilo. Chuva. Essas coisas. A diferença é que esses dois aqui é até 50 metros. Então realmente é bem mais resistente que o BIP. Mas o BIP não é ruim. Questão de bateria. O BIP dá um show em todos eles. O BIP vai durar em torno de 25 a 30 dias. Aí a bateria pode ser que dure um pouquinho menos. 20 a 30 se você usar muito GPS e tal. Mas vamos colocar aí 25 a 30 dias. Um uso comum. O GTS vai durar em torno de 10 a 15 dias mais ou menos. O GTR também 10 a 15 dias pode durar um pouco mais. Mais do que 15 dias porque a bateria dele é maior que do GTS. Mas também é uma duração bem parecida com a do GTS. Claro. Isso aqui usa notificações e tudo mais. Se você usar esses relógios aqui, esses dois aqui ou esses três somente para armazenar essas informações de atividade física, sono, calorias e aí uma vez por dia só você conecta no seu celular, aí sim a bateria dura muito mais. O GTS pode durar aí 40 dias. O GTS 30, 35 dias. O BIP, sei lá, dois meses, dois meses e meio, não sei. Então assim, são relógios que duram muito se você não usar eles conectados no celular. Bom, vou passar aqui um resumo. Na minha opinião, para quem quer um relógio mais sofisticado, aquele relógio bem sério, vamos dizer assim, que é relógio para usar em uma reunião, aquela pessoa que vai usar, vamos dizer assim, uma coisa mais importante, mais chique. Eu acho que o GTS é o que mais se encaixa tranquilamente. O GTR, ele também vai servir para esse tipo de coisa, só que é aquele relógio um pouquinho mais informal e vai servir também para reuniões importantes, para coisas importantes do trabalho, da faculdade, do que for, mas que também serve para você sair, sei lá, ir numa festa, alguma coisa assim, porque ele é bem descontraído, bem mais descontraído que o GTS. E o BIP é aquele custo-benefício. Você quer uma Maze Fit, mas não quer gastar a grana de um GTS, de um GTR, mas quer ter as funções que os outros têm, porque vocês viram que as funções são praticamente as mesmas. A diferença é que o BIP, ele tem menos modos de atividade física, mas ele tem os principais. De resto, é tudo muito parecido. O que ele fica devendo mesmo é a questão de acabamento, que é bem mais simples, e também a tela, que é bem mais simples. Mas, tirando isso, é um smartwatch muito parecido com os outros, em termos de funções e tudo mais. Então, para quem quer um relógio custo-benefício, mais basiquinho para o dia a dia, para monitorar atividade física, para monitorar sono, para fazer uma caminhada aqui e ali, para usar no trabalho, na faculdade, ele é realmente perfeito. Coloca uma pulseira mais estilosa como essa aqui e fica bem legal. Mas, claro, ele não é o ideal para quem quer um relógio mais estiloso realmente, para coisas mais importantes, coisas que requerem um relógio mais estiloso, um relógio mais imponente, vamos dizer assim. Enfim, então essa é a minha opinião. Os três são ótimos. Se você comprar qualquer um dos três, você vai estar muito bem servido. Beleza? É isso. Na descrição tem o link de review de cada um. Tem também o link de compra de cada um. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.